Ha, 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 pode acreditar, São Pedro, favela a vista de fila Ha, 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 pode acreditar, São Pedro, favela a vista de fila Alô, Guerreiro da Bela Vista, tá na hora de mostrar porque o barulho do Mauá era nosso Vamos sacudir os alemões até não querer mais Pela vista da anti, vocês tem que respeitar, Nós curtimos o tabu e o brada, vive o Mauá Pela vista da anti, vocês tem que respeitar, Nós curtimos o tabu e o brada, vive o Mauá Pois atravessava a cor, sou amigo, faça a presa, Nós curtimos o Caltechu, colégio e anciência Pois atravessava a cor, sou amigo, faça a presa, Nós curtimos o Caltechu, colégio e anciência Pela vista é só sinistro, é o rolo compreensor, Pura disposição, vem tortando o corredor Pela vista é só sinistro, é só sinistro, Pura disposição, vem tortando o corredor Ha, 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 pode acreditar, São Pedro, favela a vista de fila Ha, 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 pode acreditar, São Pedro, favela a vista de fila Alô, Guerreiro da Bela Vista, tá na hora de mostrar porque o barulho do Mauá era nosso Vamos saco de Zanemão, até não querer mais Pela vista é da ant, vocês tem que respeitar, Nós curtimos o tabu e o brada, vive o Mauá Pela vista é da ant, vocês tem que respeitar, Nós curtimos o tabu e o brada, vive o Mauá Pois atravessava a cor, sou amigo, faça a presa, Nós curtimos o tabu e o brada, vive o Mauá Pela vista é só sinistro, é o rolo compreensor, Pura disposição, vem tortando o corredor Pela vista é só sinistro, é o rolo compreensor, Pura disposição, vem tortando o corredor